Evangelho de Mateus Capítulo 15 Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu, Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse, Honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe, A ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor? Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, convocando a multidão, Jesus disse, Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim, contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então, Pedro disse a Jesus, Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos, e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então, Jesus chamou os seus discípulos e disse, Tenho o compaixão desta gente, porque já faz três dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Eles responderam, Sete pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os sete pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. E tchau, Tchau.